Na sexta-feira, o tempo muda com a atuação de áreas de instabilidade associadas à formação e deslocamento de uma frente fria por Santa Catarina. A previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de temporais isolados, que começam entre a madrugada e amanhã na porção oeste e se estendem para as demais regiões entre a tarde e a noite. O risco é moderado para ocorrências associadas à chuva volumosa e temporais com raios, rajadas fortes e momentâneas de vento e queda de granizo. O dia começa com temperaturas baixas no Planalto Sul, com mínimas próximas a 6 graus. Nas demais regiões, as mínimas variam de 11 a 15 graus. A maior presença de nuvens no estado dificulta a elevação da temperatura e as máximas variam de 16 a 25 graus. Apenas no oeste, a temperatura se eleva um pouco mais, devido ao vento que predomina do quadrante norte-noroeste, trazendo calor e as máximas chegam próximas dos 29 graus. No oeste, o dia já começa com condições para pancadas de chuva e com risco de temporais isolados. Essa condição persiste no decorrer do dia, mas durante a tarde alterna com períodos sem ocorrência de chuva. Em Chapecó, temperatura mínima no amanhecer em torno de 15 graus e a máxima no período da tarde se aproxima dos 28 graus. Em Criciúma, no sábado, o deslocamento da frente fria deixa o dia com muitas nuvens e com condições para pancadas de chuva. Há risco de temporais isolados, principalmente entre a madrugada e manhã. No domingo, a frente fria se afasta, mas a nebulosidade ainda permanece presente. Na segunda-feira, a atuação de uma nova massa de ar seco e frio deixa o tempo estável com predomínio de sol. Nesses dias, a sensação será de frio. Na segunda-feira, as temperaturas variam entre 6 graus no amanhecer e 19 graus no período da tarde. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco. Defesa Civil, somos todos nós!